Confia, galera. Tá bom, vamos jogar. Nosso time é bom, vamos jogar. Confiança! Lembra o que o Mastiani falou? Aqui tem que ser disputado o jogo. Nós não podemos perder na raça pra eles de forma alguma. A gente tem que marcar, marca, vambora, hein? Vambora! Tudo que a gente falou aqui tem que fazer lá dentro, rapaziada. Tem que fazer tudo lá dentro. Nós podemos marcar nossas histórias dentro do clube, hein, mano? Tão bom que o jogo é importante. Vambora! Quando nós ganhamos do Nacional aqui, o Jorjão do Curitiba jogava aqui no Nacional. Os caras ficaram o p*** que nós ganhamos o jogo. Trancou tudo aqui. Eu que lobia que eles contei antes de 100 quilos. Subimos nas costas aqui. Isso aí, moleque.